Só salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, mano, vou tá mostrando pra vocês aqui A bike que lancei, rapaziada, mais uma bike montadinha aí Faz um tempinho já, mano, que não é essa montadinha, né, fi? Lancei por último mês, Gil, depois motorizada E a montadinha, assim, mano, tô ligado que vocês gostam bastante aí Montadinha estilo BH, né, fi? Com guidãozinho, jogadinho, com barrinha, garupa reta Lancei mais uma aqui, rapaziada, tive uma nessa cor aqui Essa aqui já tá com uns adesivos, tem um garfo da hora também Garupa reta, descansar, já tá completinho aí, fi E vou tá mostrando pra vocês aqui agora, então Pra vocês verem a bike, vocês falam pra mim aí o que vocês acham, beleza? Tô com o meu irmão aqui, ó, vamos falar com o meu irmão aqui, ó O que ele acha da bike, ó Já gostei aqui, ó, fazer aquele vídeo da bike pra vocês Pô do sol tá aí Meu irmão aí, ó, só salvinho E aí, mais uma montadinha pra conta, né? Doideira é essa, tá? Já tá aqui, já tá aqui de baixo aqui De baixo aqui, já vou mostrar pra vocês aqui Olha aí, já tirou nessa cor aí, tá da horinha também, né? Já veio com as pecinhas top, né? Já veio com as pecinhas top demais Ó, e meu irmão, mano Nem sei se você postou no Instagram dele Eu tava lançando a montadinha também, né? É, que hoje eu tô lançando aí Nem sei se podia falar isso, né? Podia? Ah, mais ou menos, não falo aí, Manão Não, mas aí, ó, já ficou spoiler aí, ó Preciso ficar atividade lá Precisa a montadinha dele também, beleza? Aí o rolezão, eu e ele montadinha Mais um parceiro aí que tá montando também É do que é naipão, né? Aquele rolezão pesado, né? Vai ser essa aqui E duas quase igual Aí, ó Meu parceiro tá montando quase igual Então, rapaziada Vamos mostrar a bike pra vocês aqui, então Fazer um videoclipe pra vocês aí Mostrando ela aqui E depois a gente fala mais Sobre as peças dele, beleza? Mostrando com mais detalhe ali Pra vocês verem A marca da bike, beleza? Então, pra vocês A nova bike montadinha, hein? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto